E o Luan que finalmente conseguiu marcar seu primeiro gol com a camisa do Santos Depois de muito tempo aí, sem marcar um gol, não vinha atuando no Corinthians Luan conseguiu marcar o gol aí contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro Um belo gol de cabeça, depois de boa jogada lá pela esquerda Cruzamento, ele deu uma casquinha ali, a bola foi na gaveta, sem chance para o goleiro Bento E após o gol, ele deu uma entrevista um pouco emocionado Dando meu melhor no dia a dia, e hoje podendo começar uma partida depois de tanto tempo Me sentindo bem, me sentindo mais confiante Agradeço ao Santos, a todos os meus companheiros que no dia a dia me dão força para todos nós Para a gente poder fazer grandes jogos Hoje, sensação inexplicável de poder voltar, começar uma partida, poder marcar um gol Isso me deixa mais confiante para poder ajudar o Santos Tá certo, obrigada